Música Boa noite senhores, aqui quem fala é o Luiz Fernando Salva Terra e bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Android. E nessa videoaula a gente vai ver a navegação por tabs na Action Bar. É exatamente isso, a gente já viu como funciona a Action Bar em videoaulas passadas, já vimos todos os conceitos por trás dela, como a gente usa botões nela, qual a fundamental importância dela nos aplicativos hoje em dia e hoje iremos ver a navegação por tabs. Então antes da gente começar, já vamos colocar aqui no nosso presentation mode e vamos explicar alguns conceitos sobre isso. Quais são os conceitos por trás da navegação por tabs? A navegação por tabs é o que a gente chama de navegação high level ou top level, seja lá o que for. Ela é uma da navegação principal da aplicação e ela é utilizada quando o aplicativo tem poucas opções de navegação, quando existem poucas sessões para navegar dentro do aplicativo. E quando isso é existente? Vamos pegar aí alguns exemplos. Hoje, antes o YouTube usava o que a gente chama de Navigation Drawer, né? Que também é considerado uma navegação top level. Mas hoje em dia o YouTube utiliza a navegação por tabs. Por que eles mudaram o jeito de navegação? Porque eles viram que eram poucas sessões que o aplicativo tinha e que era muito mais vantajoso o usuário navegar por tabs. Alguns não devem conhecer as tabs ainda, né? As tabs são aqueles menuzinhos em cima do Android que quando você clica em cima deles a página muda ou quando você desliza o dedo na forma lateral a página central também muda. Atualmente o YouTube, como eu já disse, utiliza, Google Play utiliza, Gmail, se eu não me engano, utiliza também em algumas sessões. Enfim, são diversos aplicativos que utilizam esse meio e é fundamental o conhecimento da navegação por tabs. Como a gente já conhece a Action Bar e como trabalhar com ela, eu acho que essa aula vai ser bem tranquila para vocês. E eu quero puxar um ponto aqui muito importante, que a partir desse ponto do curso, vocês já começam a ver o curso funcionando como um todo, né? As coisas já começam a se integrar, um objeto já começa a comunicar com o outro e já começa a fazer sentido na mente de vocês como montar um aplicativo completo. Então, com a navegação por tabs, isso ainda vai ficar mais completo ainda. Então, vamos lá. A navegação por tabs na Action Bar, ela é bem simples, porém ela tem alguns passos aí um pouco complexos. Então, vamos começar setando um título para a nossa Action Bar, que a gente já viu como que a gente faz isso, né? Mas em vez de a gente dar diretamente o Get Support Action Bar, para a gente pegar a Action Bar, lembrando que a gente está usando a biblioteca de compatibilidade, eu vou criar um objeto Action Bar, Action Bar, da biblioteca de suporte, logicamente. Action Bar, Action Bar. Não vou instanciar ele com o New Action Bar, né? Vou puxar pelo método Get Support Action Bar, para a gente pegar a nossa Action Bar. Vamos colocar aqui o nome dela completo. Action Bar. E, através dela, a gente acerta o título. Action Bar. Satitle. Navegação. Navegação. Por tabs. Basicamente isso aí. Lembrando que a gente nunca deixa os textos da aplicação hard-coded, né? Sempre internacionalizando no arquivo strings. Agora, a gente precisa indicar ao Android que a gente vai usar o modo de navegação na nossa Action Bar, o modo de tabs. Certo? Então, já vamos colocar aqui. Configura a Action Bar para o modo de navegação por tabs. Certo? Como que a gente faz isso? A gente pega o nosso objeto Action Bar, set navigation mode, e aqui a gente vai passar o nosso navigation mode. Ele tem um traço aqui em cima do método, indicando que o método está depreciado, ou seja, está descontinuado. Quando acontece isso, o Android não aconselha usar esse método, porque esse método já foi descontinuado, não dá mais suporte. Existem métodos melhores a serem usados. Eu já vou falar disso, tá? Vou passar batido por ele nesse instante, porque vocês já vão entender o porquê um pouco mais adiante. Por enquanto, só ignorem isso. Então, vamos lá. A gente vai puxar pela constante da própria classe Action Bar, né? Que ele se encontra dentro da classe Action Bar, ponto, navigation mode tabs. Também está descontinuado, mas vamos lá. Então, aqui a gente já informa que a nossa Action Bar vai funcionar como modo de navegação de tabs. Certo? Agora, a nossa Action Bar já está preparada para receber as nossas tabs. Então, agora, nós vamos criar as tabs, né? Criar as nossas tabs para adicionar na nossa Action Bar. Então, vamos puxar através do nosso objeto Action Bar. Nós temos um método addTab, que também está descontinuado, porque o objeto tab, se a gente vê aqui com parâmetro, ele também está descontinuado. Ah, Luiz Fernando, como que a gente vai criar esse objeto tab? Dando um new tab aí, funcionaria. Mas a gente tem um método mais fácil. A gente pode puxar diretamente pela nossa Action Bar, ponto, new tab. Perceba-se que o método new tab também está descontinuado. Então, a cadeia de coisas descontinuadas aí, né? Ah, Luiz Fernando, mas por que você está explicando tudo isso aí e está tudo descontinuado? Já vou falar sobre isso. Já demos um new tab. Agora, nós temos um outro método, que é o que a gente chama de interface fluida, né? Quando a gente vai chamando um ponto, 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 método, ponto, outro método, ponto, outro método. É o que a gente chama de interface fluida. Então, a gente pode dar um setText e já setar o título da nossa tab, que aqui a gente vai definir como tab1. E aqui dentro, aqui a gente pode chamar um outro método, que é o setTabListener. O que faz o setTabListener? Deixa eu quebrar a linha aqui. O setTabListener. O setTabListener vai informar um listener, ou seja, uma classe que escuta, que fica escutando para realizar alguma ação. A gente já falou disso aqui no curso algumas vezes. E esse listener para as tabs tem que ser alguma classe que implemente a interface actionBar.tabListener. Ele precisa ser obrigatoriamente uma classe que implemente essa interface. E a gente não tem essa interface ainda. Então, nós precisamos criar essa classe que implemente essa interface. Então, vamos criar aí. Vou chamar de myTabListener. O Java já criou aqui. Tranquilo. Vamos agora fazer a mágica acontecer. O que essa classe precisa ter primeiramente? implementar a interface actionBar.tabListener.tabListener. Usamos os métodos e ele já avisa que a interface TabListener está descontinuada também. Pronto. Aqui nós temos alguns métodos. O nome deles já são bem explicativos e eu acredito que vocês não vão ter problema com eles. O TabSelected, ele é chamado... Vamos adicionar os comentários aí, né? Chamado quando uma Tab é selecionada. Basicamente isso. Então, quando uma Tab for selecionada, a gente poderia fazer alguma coisa, mas eu vou exibir só um Toast. .makeText. Eu vou exibir ela através de um contexto que eu vou receber como variável. Vocês já vão entender. Aqui um texto, né? Selecionou a Tab. E depois a Tab que a gente colocar, a gente pode pegar o TabId da Tab. Como que a gente faz isso? Podemos colocar ele direto no construtor também. TabId. Certo? Que ele vai ser um inteiro. Ah, legal, Fernando. Tem duas coisas aí que você está colocando que eu não faço a menor ideia. Vamos concatenar isso aqui, né? Vírgula. Vamos colocar aqui a constante do Toast.LangShort. E vamos dar um show. Tem duas variáveis aqui que não existem. Como que a gente resolveria isso um pouco fugindo do Android, pensando mais no lado da programação? Logicamente a gente precisa das variáveis aqui, né? Então vamos criá-las. A primeira vai ser do tipo Context, que é o contexto de onde a gente vai estar e quem está chamando isso. A segunda pode ser um inteiro mesmo, né? Então vamos dar um Private. Opa. Private Int. TabId. Vamos seguir a convenção aí e colocar o I maiúsculo para ficar bonitinho. Legal. Mas como que eu recebo isso? Onde que eu vou ser usado? E como que esses dados de contexto de TabId vão chegar até a minha aplicação? Antes disso, vamos falar um pouco desses métodos aqui. O TabSelected, basicamente, como o próprio nome já diz, é chamado quando uma Tab é desselecionada. Desselecionada. E o TabSelected é chamado quando uma Tab é reselecionada. Ou selecionada novamente. Esses métodos aqui a gente não vai usar, tá? Eles são muito específicos da lógica de programação de vocês, o aplicativo de vocês. Mas alguns conceitos e alguma utilidade deles é que, caso vocês queiram salvar algum dado de uma Tab ou coisa do tipo. Então, é basicamente para isso. Então, tá. Vamos resolver esse problema aqui. Como que esse Context vai chegar aqui e esse TabId vai chegar aqui? Como bom programador Java que vocês já são, vamos indentar o código aqui rapidinho. Ah, bem lembrado. O atalho para indentar o código no Android, Ctrl-A para selecionar tudo e Ctrl-Alt-L para indentar. No Mac, Command-A e Command-Shift-L para indentar o código. Esse tanto no Windows quanto no Mac. No Linux, não. Desculpa, vou ficar demendo para vocês porque não uso o Linux. Então, para esses dados chegarem aqui, eles têm que vir aqui através do objeto de alguma forma. E essa forma, como a gente já conhece no Java, através do nosso construtor. MyTabListener. E aqui ele vai receber os parâmetros. O construtor, como vocês já sabem, é um método que ele é utilizado para construir objetos através dessa classe. Uma lembrancinha aí da parte de orientação a objetos aí para vocês. Então, nesse construtor, eu vou pedir o contexto e vou pedir o ID. Tab ID. Certo? Então, aqui a gente faz a variable concatenação. Que esse contexto recebe o contexto do parâmetro. E que esse Tab ID recebe o Tab ID que está vindo no construtor. Prontinho. Basicamente, a nossa classe que vai ficar escutando o listener está pronta. E a gente já pode usar ela sem o menor problema. Então, vamos voltar lá na nossa activity. E o setTabListener está pedindo um listener. Certo? Então, a gente poderia criar... Vou ensinar das duas formas. A gente poderia criar o nosso objeto listener aqui. Vamos criar lá. MyTabListener igual a NewMyTabListener. Aqui ele pede duas coisas. O contexto a gente está na própria minha activity é lá mesmo. E o Tab ID vai ser a Tab 1 que a gente está usando. Pronto. Resolviu o problema. A gente já poderia jogar esse objeto aqui dentro. Eu não gosto de fazer isso porque polui o código com um objeto que eu vou usar só uma vez. Como que eu costumo fazer? Declarar o objeto dentro do próprio parênteses. Então, se você dá New on New MyTabListener. E aqui dentro se passa o contexto. Diz e a Tab 1. Então, pronto. A Tab 1 já está utilizada. Já está configurada aí para a gente usar. Agora vamos declarar a Tab 2. Tab 2. ActionBar. ActionBar. EdiTab. Agora a gente vai criar uma Tab 2. É basicamente o mesmo conceito. ActionBar. Opa. NewTab. SetText. Abre parênteses. Abre aspas. Tab 2. Aqui a gente quebra. A gente puxa. Dá o TabListener. E aqui a gente instancia o nosso TabListener. Vamos copiar e colar aí para a gente economizar um tempinho. Então, NewTabListener. Isso. Só que agora a minha TabListener está invocando a Tab número 2. Então, vamos mudar o ID dela para a Tab número 2. E já vamos colocar mais uma terceira Tabzinha aí. Vamos copiar e colar para ficar rapidinho. Vai ser a Tab 3. E o ID vai ser a Tab 3. Pronto. Basicamente, o nosso código está todo pronto. A gente precisa sair do Navigation Mode para rodar ele. Do Presentation Mode. Desculpa. E vamos ver se está tudo funcionando com o nosso aplicativo. Bom. Agora que a gente já terminou o código. Deixa eu separar aqui a parte de configurar as Tabs. E vamos falar a respeito de algumas coisas. Esses métodos que estão descontinuados. Por que estão descontinuados? Depois do Google I.O. 2015. O Google disponibilizou uma biblioteca de design. Que ela é chamada de Android Design Support Library. Certo? E junto com essa biblioteca. Veio o famoso Tab Layout. Como o próprio nome já diz. E vocês já devem ter percebido. É uma biblioteca completamente pronta. E especializada em criar layouts com Tabs. A partir da biblioteca de design. Já tem muita coisa implementada dentro dela. Muita coisa reaproveitável. E ela é totalmente compatível com o material design. E ela é bem mais simples de se trabalhar. Do que com as Tabs diretamente na Action Bar. Esse é o primeiro motivo que as Tabs pela Action Bar foram descontinuadas. O segundo motivo que ela foi descontinuada. Esse método. É que basicamente a Action Bar também foi descontinuada. E agora a Google recomenda a utilização da Toolbar. Ambos esses dois tópicos. Tanto a Action Bar. Quanto a Toolbar aliás. Quanto o Tab Layout. Nós vamos ver em aulas futuras. Não se preocupem com isso. Então vamos ver o nosso aplicativo lá. Navegação por Tabs. Olha que belezinho. Tab 1. Clicou. Selecionou a Tab 2. Clicou. Selecionou a Tab 3. Percebam que o nosso conhecimento em Android está ficando melhor. Está ficando mais avançado. A gente já poderia colocar um Search aqui. Um botão de compartilhar. O botãozinho para voltar para outra tela. Os botões. Os cliques. Nosso conhecimento está avançando passo a passo conforme as videoaulas. Uma outra coisa que eu quero adiantar para vocês. É que na prática. O que a gente está fazendo aqui. É só dando um Toast através da nossa Tab Listener. Como isso seria feito em produção. Ou seja, um aplicativo real. A gente está recebendo um objeto chamado Fragment Transaction. Da API de Fragments. Eu não vou entrar em muitos detalhes nesse momento a respeito de Fragments. Porque Fragments é um assunto muito complexo e muito extenso. Mas basicamente Fragments são Views reutilizadas. Que podem ser adicionadas e removidas de um arquivo. De uma Activity. Ou de uma View que vocês tiverem. Sem o menor problema. Então é basicamente isso que os aplicativos fazem. Quando você seleciona uma Tab. Um Fragment preenche esse conteúdo dinamicamente. E não estaticamente. Da forma que estamos fazendo. Um ou outro assunto também. Que eu acho que vocês devem saber. É que ao deslizar o dedo na horizontal. Nada acontece. Nesse caso. Em outros casos. O componente que clica. Que faz essa ação acontecer. É o que a gente chama de View Pager. Que ele tem uma boa integração com Tabs. Ou até com Galeries. E outro tipo de coisa. Que também nós vamos ver com detalhes. Em vídeo aulas futuras. Bom pessoal. Basicamente era isso que eu queria falar. Sobre a navegação por Tabs na Action Bar. O porquê de eu ensinar tudo isso. Mesmo estando depreciado. É porque isso é um exemplo clássico. Eu acho que ao longo da carreira de desenvolvedor mobile de vocês. Vocês vão se deparar com aplicativos. Que ainda utilizam esse método. Porque esse método foi usado durante muito tempo. E ainda tem muito aplicativo que utiliza esse método. Então é realmente muito importante vocês conhecerem ele. Eu vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões. Deixem no comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo. Se assinem no canal. Abraços. Tchau.